E quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos... Eu tinha vontade de pensar nas revoluções e juntar essas duas gerações pensando em revoluções sociais e comportamentais, né? Como é que elas podiam dialogar. Todo esse universo de inseminação e adoção e as possibilidades ampliadas de família é uma vivência que eu tenho muito presente. E uma luta muito constante, porque a gente precisou lutar pelo registro das crianças, né? Hoje é mais fácil. Menina não tem coragem, isso conta pra Vera. Ai, que boba. É claro que eu tenho coragem. Tô só esperando o momento certo. Pra quê? O momento certo pra quê? Tá brincando, né, pai? Claro que não, ela vai adorar. Olha os pais de Vanessa. Olha eu. Ai, mas você é o papai mais fofo do líder. Olha o livro de procura. Olha só. Você pode. Ai, menina, vocês me matam de amor. Achei a peça interessantíssima. Eu não conhecia a Laura. Chegou-me a essa peça, que foi uma descoberta pra mim de tudo o que significa, efetivamente, ter crianças numa família homoafetiva. E alinhei de imediato e foram três anos muito interessantes e nos quais se estabeleceu uma confiança, uma amizade muito grande. E rapidamente eu propus a Laura, vamos ampliar isto, porque a peça é um longo diálogo entre mãe e filha numa só noite, não é? Mas fala-se de muitas situações, fala-se de muitas pessoas. E eu lembro-me de dizer, eu quero ver estas pessoas, eu quero saber quem são, ir mais fundo nas relações e quero contextualizar também o filme no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é um esplendor e é muito excitante a ideia de filmar o Rio de Janeiro e propus a Laura rapidamente, não foi? Foi bastante no início e ela falou logo, eu falo um bocadinho brasileiro quando estou com a Laura. Ela disse logo que sim, ela alinhou imediatamente com muita coragem e pronto, lançámos o projeto. E de alguma forma o filme integrou toda a angústia, não é? De um retrocesso muito grande e de uma era muito sombria. Esta era Bolsonaro e então, claro, o filme encheu-se, claro, com todos os discursos de apologia à ditadura e aos militares que estavam por toda a parte, por causa do Bolsonaro, todas essas angústias e esses terrores do passado da ditadura militar, de alguma forma vieram para o filme e não estavam assim na peça. Acho que não é à toa que o filme, na verdade, estreou no Brasil ano passado e estreia agora aqui, porque eu acho que luzes vão se acendendo novamente de algum jeito, né? E o filme estreou no ano passado com um impacto também muito diferente no Brasil. Acho que ganhou uma nova dimensão, ganhou uma nova dimensão pensar sobre a ditadura militar brasileira, sobre os impactos disso, sobre uma não-democracia, sobre o que a gente ainda precisa conquistar e se entender como humanidade, assim, acho que ganhou uma dimensão interessante nos debates que a gente teve. Mas de lá para cá a gente tem tido uma série de conquistas e conquistas de visibilidade também, né? Então acho que as famílias são muitas, aparecem cada vez mais, as telenovelas brasileiras absorveram, tem muita coisa bacana, muita gente falando abertamente e é outra coisa, assim. É a mim! Bravo! Aplausos